E aí pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo do canal Capcom Games Detonados Trazendo a parte 2 de Outlast Nós paramos exatamente aqui no íris E nós lemos o bloco de notas que ele fez de tudo isso daqui Tá dando uma travada, peraí Deixa eu botar tudo no baixo, porque para gravar Outlast com o meu computador tem que ser... Acho que agora vai Já está instalado não Se tiver papalhando, eu já quei desculpa 부ai porque não... não achei nada para fazer Me desculpa por demorar assim para postar os vídeos, porque não Deixa eu avançar só mais o podcast que eu fizer, só não é porque Eu não sei o que é a resolução Vamos aplicar Vai ficar assim Vamos descer tudo no muito baixo, porque eu não quero aqui pequenos Para fazer vídeo Aqui tem que ser uma abertura Me dá maior medo quando ele vai abrir a porta e tal Porque não é Tem gente que for Eu tô jogando não Eu não sei se eu comecei a ser no normal, mas eu achei tudo difícil E esse pá tinha uma pilha ali no outro lado Eu tava tentando fazer o ritual de salute, só que não deu porque era em outro Outro ritual Não, só que alguém deu erro porque não podia gravar E desculpa se dá umas travadinhas assim porque não é O ritual é meio pesado 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 Um buraco Perguntei o pessoal O ritual é meio pesado Quem quiser ler pausa o vídeo O ritual é meio pesado Não é normal Eu acho que tinha uma pilha Mas vamos preparar Deixar essa porta aberta Eu vou ter que sair correndo daqui a pouco Vocês vão ver por aqui Ai 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 Aqui eu acho que é uma pilha Eu tô mais pesado Pra aquele cara não bater Opa Eu apertei aqui É como se fosse proteger Só passar reto Aquele cara vai nos perseguir depois Mas Não tem o caminho Você correu Ah, vai de olhar pra frente Não sei se eu vou mostrar pra vocês Isso E não Não pode dar uma noção Eu espero Esqueci Dois Esse Esse Ah Os inimigos normal Eu coiso assim Isso Vê E aquele grandão É o que eles Os inimigos normal Eu paguei Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Droga! Droga! Não! Droga! Acho que é a primeira noite que eu estivesse no canal. Ah, pelo menos é a parede aqui. Não sei como é que ele me bateu. Vamos só aproveitar. Foi fácil. A gente tem que ficar de novo na hora aqui. Se não fica muito grande, daí ele pesa no copicador. Não sei se eu até vou desfacindo. Não sei se eu não me engano tem alguma coisa para cá. Vai ter um documento. Se vocês quiserem, parem para mim. Eu só vou ler as anotações que o Mai nos faz. Ah, tá. Ah, ele vai precisar do cartão. Eu não consigo me lembrar aí do Chris Walker. O maldito grandão feioso que gosta de arrancar a cabeça das pessoas. Eu vi ele resmulgando alguma coisa sobre protocolos de segurança, contenção. E se ele não é o problema. E se ele está tentando consertar as coisas. Hum, não está bem. Se estiver tentando consertar... Eu espero que eu esteja num quadro bom ali. Ah, só tem aqui. E aqui? Aqui? Ah, tem o... Tem o Pelardão aqui. Eles acham que só dá um bloco. Mas aqui é fácil comparado com o Pelardão e o Chris Walker. Eu nem sei o que título dá para utilizar. A gente vai sair para ver. A gente vai sair para ver. Eu ia fechar. Eu ia fechar a minha marcenária. Na primeira vez a nossa gripe. Eu ia sair para o Pelardão. Eu ia entrar um minuto para levantar o Pelardão. Vamos só correr Eita, ela deu uma travada Eu espero que meu vídeo não fique travado assim Eu espero que o barulho da notificação do celular Não esteja aparecendo no vídeo também Então Eu tenho uma estratégia nessa parte Eu venho direto para cá Bem perto da escada Desculpa Desculpa Eu espero ele passar Ele sai a correr Vai ficar assim Vai ficar assim Sem ele Para perceber nenhum Só não sei se vai ficar tipo Meio sem graça Com meus sustos Mas eu não vou levar sustos para dentro Para mim Vamos misturar Vamos ver Vamos ver Eu vou deixar de ir para ele Mas hoje eu talvez nunca percebem que a gente tem que ficar com a câmera e não gosta de bateria Só avisou não tem nada com bateria Eu espero que a minha voz esteja dando de ouvir também Eu tive que coisar outro gravador Eu espero que a minha voz esteja dando um problema Eu espero que a minha voz esteja dando um problema Não, nem estou vendo a minha voz esteja com bateria Na parte dos banheiros Aqui dá uma travada Eu pensei que era... Aqui tinha... Tinha qualquer bateria No normal acho que tem bateria Achei uma... Anotei alguma coisa aqui A palavra Walweiler está por todo lugar Merketh estava fazendo um experimento aqui chamado projeto Walweiler Mas os pacientes foram sobre... Falam sobre o Walweiler Como se fosse algum tipo de presença física Alguma coisa que eles encontraram na montanha Eu consideraria como um delírio esquizofrênico Mas eu acabei de ver algo Talvez... Talvez tenha sido uma falha na câmera Tinha uma certa pessoa aqui também Aqui também não tem Bala Está chegando a parte que ao menos gosta Está chegando a conta É Está chegando a parte que está Ah, tem que ser por baixo Não Tem uma bateria ataca Não tem uma bateria aqui atrás? Não, só não é bom. Desculpa pelo trabalho também, mas essa deveria ficar bem. Na verdade, deveria dar 6 vezes. Ah, vai, vai, eu vou passando ali. Espera aí. Pesa. A hora que eu quiser ver a paz. Espera aí, eu não entendo nada. Não. Aqui eu sou bem rápido. Fazer essas partes. Por quê? Eu tenho uma estratégia. Tá indo, né? Eu sei que ele tá aqui. Ok, o cordão lá, ele sempre vem onde ele dá volta. Então, eu me escondo aqui. Quando ele entra, eu saio. Estratégia? Não. Não, dois. Opa. Ele vai lá. Ele vai lá ver o armário. Ah, eu não percebi assim. Acho que ela é só bater grande o urano. Fazendo tudo. Acho que não vai levar o cedo. a O final deixa muitas respostas. Por quê? Agora ele tem que tomar cuidado Ele vai estar dentro de você O que está? Eu queria que ele fosse para o outro lado Para ficar mais difícil Ele vai ficar mais difícil Ainda não assim Elas não são tão dolorosas Eu mais que a gente passa Vai ficar mais difícil Eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar mais feliz E aí 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 Taka se ele não aprescou-lhe no gasto O cara é misteriosa O que é a barca de atendimento? O que é isso? A gente não vem falando agora Não, não, não É tipo a lese ainda passa muito rápido Essa parte Ele está cantando uma música Ela é estranha Eu sei o que é a calma A gente percebeu nossa tarefa Pergunta do dia Ele faz uma anotação Os pacientes sabem que o Dr. Darlick está morto Um deles me perguntou Que tipo de experimentos um médico morto pode fazer em pacientes vivos O que é o projeto de valor? Até o ano todo dia E ainda não sei o que é o nome do Dr. Darlick Mas... Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Olha lá o masculino Terminou Então Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que tenha gostado Eu pretendo fazer mais vídeos e tal E as séries tipo Que tal Do Dr. Darlick Do Resident Evil 1 Eu vou continuar Do Star Wars E da Star Wars E da Star Wars Eu não sei se eu vou continuar Desculpa Mas o Dark Souls 2 eu continuo, só que eu vou, tipo, mandar o nome do personagem, tipo, porque o save foi excluído, né? Então deixem o like, comentem, compartilhem os seus vídeos no canal, e é o primeiro vídeo do ano, eu vou tentar trazer vídeo com mais frequência, e falou!